Oi gente, tudo bem? Estou no bairro Mocinha Magalhães. Veja só, hoje quero contar uma história, uma iniciativa cultural de uma garota de 19 anos. Imagina você, ela criou uma escolinha de balé no bairro onde mora. Ninguém imaginou que daria certo. Sabia que tinha uma escolinha de balé aqui no bairro? Não. Não. Não sei. E não é que tá dando certo? Olha quem chegou! Oxe, meu Deus do céu, o sol tá quente! Ajuda muito as crianças fazendo aula de balé, ajuda muito na saúde mental das crianças, na saúde física. Aqui é a casa de uma bailarina, Letícia. Luana é a mãe dela. Dá licença, oi de casa. Tem gente aí? Luana, tudo bem? Oi gente, tudo bem. É aqui que mora uma bailarina do bairro? Mocinha Magalhães. Isso, é você Letícia? Você é Letícia? Sim. Preparada pra uma reportagem comigo? Sim. Duas vezes por semana é essa a programação. Quem cuida da roupa, de todos os detalhes, é a mãe. A dança influencia tanto na vida dessa garota, que ela inclusive participa do Ministério de Dança da igreja que frequenta. Essa é a Isabelle, professora. Tem 14 alunos. É sensacional a ideia dela. É tudo muito simples. É aqui que funciona o estúdio. Tainan, o que você procurava quando encontrou a escola aqui? Ela sempre via na televisão e gostava de balé e quando eu subo eu já trouxe logo porque ela sempre quis fazer o balé. Pra ela se entender mais, pra ela ter um entendimento com as crianças. Hoje ela veio chorando. Não é tão comum encontrar e nós ficamos surpresos e maravilhados de encontrar aqui, ainda mais próximos da nossa casa. A filha de vocês está aqui há quanto tempo? Ela está aqui vai fazer um mês. Ela é muito vaidosa e acaba demorando mais um pouco. Até que não está demorando não. Cabelo quase pronto. Segundo a mãe, muita coisa mudou na vida da Letícia. Está mais comportada, mudou o tratamento com as outras pessoas, tem uma postura melhor. Interage com todo mundo. Até demais, às vezes. Quando não vai pra aula de balé, você fica como? Triste, porque eu amo fazer balé. No começo é tudo meio que uma brincadeira, mas a coisa vai ficando sério. já cansou e você quando crescer vai ser bailarina não você médica e mergulhadora eu tenho aprendido com as crianças a espontaneidade a sinceridade que as crianças têm as crianças são muito sinceras e são muito amorosas né as crianças elas não vêem o mal nas pessoas elas são sinceras são doces e eu tenho aprendido a ser assim como elas também doce com as outras pessoas e sempre tá alegre vai catarina aí essa abertura é legal e eu consigo fazer isso aí também é muito bem letícia magna mãe da isabelle participou por anos de uma academia onde aprendeu a dançar balé depois de ter ganhado uma bolsa talvez por isso tenha influenciado tanto a filha é gratificante é que eu tô vendo que ela tá feliz ela gosta muito muito assim de ver o carinho das crianças e as crianças são apaixonadas por ela e olha o tamanho disso enormes né bairro como esse onde antigamente o que predominava era violência guerra de facções é muito importante ter uma iniciativa dessa no bairro que desocupa a ocupa a mente dos nossos filhos né nossas crianças com esse balé você deve estar se perguntando mas por que tudo isso vai ser um estúdio de dança gente nós estamos na periferia de rio branco isabelle tem só 19 anos é uma empreendedora e ela tá influenciando pessoas fazendo inclusão social através da arte bora isabelle quem é essa isabelle maite será que dá pra mostrar aqui vai maite vai ser ee e e ee e vaizá no que e e não quero, está tudo tudo bem trampoli com elisa e a próxima 1, 2, 3. Vai, Ayla. 1, 2, 3. Vamos torcer pela Maitê. Não quer, Maitê. Não quer, não quer. Fazer o quê, né? Vai, Luá. 2, 3. Aê, Luá. Quando você crescer, vai ser o quê? Policial. Policial? Muito bem, Elisa. Aprendeu a dançar balé assim aonde? Na cara. Ah, entendi tudo. A gente tem várias bebezinhas aqui que estão comigo, me acompanham desde os 2 anos, desde o 1 ano de idade. E a partir do nosso último espetáculo, vi o quanto elas se desenvolveram na dança. A memória delas ficaram muito boas, elas lembram de passos, elas lembram das canções, contagens de música musical, elas também aprenderam, ritmo de música. O que você almoçou hoje? Foi mesmo? Comeu muito? Ah, entendi. Que a iniciativa da Isabelle consiga influenciar positivamente mais muitas pessoas através da arte. Fui! 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 Fui!